Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus meu Deus, draga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Música Deus meu Deus, draga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Eu queria que o meu fim Ele queria que para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoastes Quanto pranto por mim derramastes Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero ver Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoastes Quanto pranto por mim derramastes Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela guiando os meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida 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 Tu és uma estrela guiando os meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida Enquanto existi lá no céu uma estrela brilhando E o sol no infinito teu rosto queimou Tu serás a luz a iluminar o meu caminho Tu serás querida o maior amor da minha vida Tu serás querida o maior amor da minha vida Enquanto existi lá no céu uma estrela brilhando Enquanto existir lá no céu uma estrela brilhando Tu serás querida o maior amor da minha vida Tu serás querida o maior amor da minha vida Neste mundo não pretendo mais amar Só a ti, só a ti foi quem amei Neste mundo não pretendo mais amar Só a ti, só a ti foi quem amei Amei como pode amar do mundo, amor ingrato Nem por outra, meu amor, te desprezei Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor, do nosso amor se acabar Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor, do nosso amor se acabar Amor só se paga com amor, amor ingrato Não se deve com desprezo se pagar Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato eu dançarei Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato eu dançarei Só te peço que não chores Minha sorte, amor ingrato Pois com a morte eu de ti esquecerei Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor, do nosso amor se acabar Fostes tu, fostes tua causadora Do nosso amor, do nosso amor se acabar Amor só se paga com amor, amor ingrato Não se deve com desprezo se pagar Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato eu dançarei Quando chegar a hora da minha morte Triste olhar pra teu retrato eu dançarei Só te peço que não chores Minha sorte, amor ingrato Pois com a morte eu de ti esquecerei Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Como um louco a correr Neste mundo sem fim Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Amor perdido Onde estás que procuro te ver Levando pra tu, levando pra fora A felicidade que mora bem em mim Mas não faz mal A tua vez vai chegar em de vez Pranto por pranto tu has de chorar Dores por dores tu has de sofrer Mas não faz mal A tua vez vai chegar em de vez Pranto por pranto tu has de chorar Dores por dores tu has de sofrer Mas não faz mal A tua vez vai chegar em de vez Pranto por pranto tu has de chorar Dores por dores tu has de sofrer Mas não faz mal A tua vez vai chegar em de vez Mas não faz mal A tua vez vai chegar em de vez Pranto por pranto tu has de chorar Dores por dores tu has de sofrer Tu has de sofrer Fingir Você não sabe por quê A dor que estás sentindo Sei que preferes morrer Falaram mal de mim Tu quis acreditar Tu quis acreditar Fingindo Fostes cumprir o teu destino E esbanjando o teu amor Por cabarese e cacim Perdido Perdido estás pra sempre Mas a culpa foi tua Perdido estás Deixaste de ser mãe Para ser mulher da rua Mas se um dia voltar Mas se um dia voltar Não te darei o meu carinho As mulheres são soltas Prefiro viver sozinho E é um dia voltar Não te darei o meu carinho E é um dia voltar Não te darei o meu carinho E é um dia voltar Não te darei o meu carinho Amigo, como você está errado Deixando sempre de lado Sua fiel companheira Não queira você comparar A mulher do seu lar Com a mulher coaceira Amigo, se o meu conselho adianta Ela é a sua esposa Não é a sua governanta Como pode esquecer que um dia Ela foi a namorada A sua noivinha E você a queria E hoje Ela ainda me ama Sendo a mãe de seus filhos Uma ótima esposa E você reclama Amigo, essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Amigo, essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Amigo, essa mulher mal amada Amigo, essa mulher mal amada Não é a sua empregada Não é a sua empregada Amigo, essa mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Negue o seu amor E o seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga que o meu pranto É covardia Mas não te esqueças Que você foi minha um dia Negue o seu amor E o seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando E se machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga que o meu pranto É covardia Mas não te esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca manchada Que eu mostro a boca manchada Ainda marcada Ainda marcada Pelo beijo seu E se machucando Que eu mostro a boca manchada E se machucando E se machucando Eu não tenho E se machucando Eu não tenho Eu não tenho Diga que o meu plano é covardia Mas não te esqueças que você foi minha um dia Diga que já não me quer, negue, negue o seu amor Que eu mostro a boca manchada, ainda amartada pelo beijo seu Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca manchada, ainda amartada pelo beijo seu Poema Poema é a noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é ter saudades de alguém Que a gente quer e que não vem Poema é a noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é ter saudades de alguém Que a gente quer e que não vem Poema é o cantar do passarinho Que vive ao léu, perdeu seu ninho É a esperança de encontrar Poema é a luz que brilha à hora Poema é a cosita e correr Poema é a solidão da madrugada Poema é a saudade da madrugada Poema é a luz triste na calçada Poema é a lua namorar Música Poema é o cantar do passarinho Que vive ao léu e perdeu seu rio É a esperança de encontrar Poema é a solidão da madrugada Poema é o risco na calçada Querendo a lua namorar Quem tem telhado de vidro Nos outros não dê pedrada Quem tem amor às escondidas Por favor, não diga nada Quem tem amor proibido Não pode ser castigado Pois quem ama com servor Não é crime o amor Querer bem não é pecado Quem tem telhado de vidro Nos outros não dê pedrada Quem tem amor às escondidas Quem tem amor às escondidas Por favor, não diga nada Quem tem amor proibido Não pode ser castigado Pois quem ama com servor Pois quem ama com servor Não é crime o amor Querer bem não é pecado Querer bem não é pecado Não atires pedrada Não atires pedra O telhado de ninguém Quem tem amor às escondidas Quem tem telhado de vidro Nos outros não dê pedrada Quem tem amor às escondidas Quem tem amor às escondidas Por favor, não diga nada Quem tem amor proibido Não pode ser castigado Pois quem ama com servor Não é crime o amor Querer bem não é pecado Atire a primeira pedra Aquele que não pegou Atire a primeira pedra Aquele que não errou E o meu amor é proibido Tu podes ter um também Por isso não atire pedra No telhado de ninguém Por isso não atires pedras Por isso não atires pedras Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Vagabundo é o próprio mundo Que vai girando Que vai girando no azul do céu Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Vagabundo é o próprio mundo Vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no azul do céu Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor Quem será que vai querer a mim? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai me dar o amor? Quem será? Quem será? Quem será? Eu não sei se eu vou te encontrar Eu não sei, eu não sei 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 Eu queria voltar a viver A paixão e o calor de outro amor De outro amor que me faça sentir Que me faça feliz Como outrora eu quis Eu queria o passado esquecer E nos braços de outro a ficar Me entregar como eu me entreguei E voltar a amar como eu te amei Quem será que vai querer a mim? Quem será? 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 Eu não sei se eu vou te encontrar Eu não sei 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 se eu vou te querer Eu não sei Eu não sei Eu não sei a viver a paixão e o calor de outro amor, de outro amor que me faça sentir, que me faça feliz como outrora eu quis, eu queria passado esquecer e nos braços de outra ficar e entregar como eu me entreguei e voltar a amar como eu te amei, quem será que vai querer a mim, quem será, quem será, quem será que vai me dar o amor, quem será, quem será eu não sei se eu vou te encontrar, eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu vou te querer, eu não sei, eu não sei Amém Porque brigamos, não há razão, não há motivo O teu ciúme vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo porque te quero Não te abandono porque te venero Mas teu ciúme vai acabar comigo O nosso amor para maior castigo Porque brigamos, não há razão, não há motivo O teu ciúme vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo porque te quero Não te abandono porque te venero Mas teu ciúme vai acabar comigo Com o nosso amor para maior castigo Deus, dá-me forças, ó Deus Conserve o meu amor perto de mim até morrer Deus, dá-me forças, ó Deus Retira do caminho este ciúme que me faz sofrer Música Deus, dá-me forças, ó Deus Conserve o meu amor perto de mim até morrer Deus, dá-me forças, ó Deus Deus, dá-me forças, ó Deus Se não esqueceste o amor que te dediquei E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para meu lado Porque já estás perdoada De tudo que me chamaste Volte outra vez Volte outra vez Mais voltas Como dissesse Arrependida De tudo Que me fizeste Haja o que houver Já basta Pra ter um castigo Com este homem Que vive Agora contigo Se é contra o peito Não voltes Toma cautela Toma cautela Porque eu aceito Vivias Antes com ele Pois Pois podes crer Pois podes crer Eu aceito Um pouco Um pouco De compaixão Deixa Deixa ficar Deixa ficar Para eu Para eu julgar Que ainda vivo contigo Tu foste o sol Que iluminou A minha vida A minha vida Tu foste a luz Que se apagou Não brilha mais Tu fostes Pois diz O anjo bom Minha querida Que em meu destino Eu não terei Eu não terei jamais Tu foste a flor Que perfumou O meu caminho Tu foste a luz Tu foste a luz Do meu viver Tão singular Agora Tu és apenas Uma saudade Um sonho bom Que não consegui Realizar Passaste Como uma nuvem Que se esvai Mas deixaste Esta saudade Que do meu coração Não sai Agora Nada mais resta para mim Pois que a luz Que se apagou Este amor Este amor Que te vive Que se apagou 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 Passaste como uma nuvem que se esvai Mas deixaste esta saudade que do meu coração não sai Agora nada mais resta para mim Foste a luz que se apagou, este amor que teve fim Este amor que teve fim Se a minha alma fechada se pudesse mostrar O que eu sofro calado, quanto choro ao cantar Toda gente veria, quanto eu sou desgraçado Quanto eu fijo alegria, quanto choro ao cantar Que Deus me perdoe Se é crime ou pecado Mas eu sou assim Fugindo de ti Eu fugia de mim Cantando baguado E nada me dá Se isto é pecado Ter amor a ti Que Deus me perdoe Quando canto não penso O que a vida me dói Nem sequer me pertenço Nem um lance me dá Chego a crer na verdade E sonhar só imenso Que tudo é felicidade Que tristeza não há Que Deus me perdoe Se é crime ou pecado Se é crime ou pecado Mas eu sou assim Fugindo de ti Fugindo de ti Eu fugia de mim Cantando dobrado E nada me dá Se isto é pecado Ter amor a ti Que Deus me perdoe Confesso que te amei Confesso Não coro De dizer Não coro Pareço Um outro alguém Pareço Um outro alguém Pareço De seu preço Mas vou chorar O meu lenço Longe do seu travesseiro Começo a ver Que não te esqueço Mas já perdão Não te peço Sem que me peças Sem que me peças primeiro De rastros a teus pés Perdido te adorei Até que me encontrei Perdido Agora já não és Na vida o meu amor Mas fosse O grande amor Da minha vida Não pense mais em mim Não pense Não pense Não estou Nem pra te ouvir Por cartas Convences Outro alguém Convences Estou farto De saber Estou farto Não Não escrevas Não escrevas Nem Me Essences Quero que Tu me diferences As ânsias Que a vida Te deu E A mim Já Não Me Pertences E Lá pensei Que não Vences Porque Vencido Estou Eu De rastros A teus pés Perdido Te adorei Até que me encontrei Perdido Agora já não és Na vida O meu amor Mas fostes O grande amor Da minha vida Me dá Meu amor Sonho Me dá Sonho Contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando Em ti somente Viver-te amando Ser só teu eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver-te amando Ser só teu Até o fim Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre E ter-te sempre Bem junto a mim Viver-te amando Ser só teu Até o fim Ser só teu Até o fim Abraça-me 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 muito Que esta noite Quero teus beijos Quero te amar Abraça-me 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 Sempre ao teu lado Por toda a vida Quero ficar Quero ficar Esta noite Quero esquecer Que me mentia Nem pensar Que em outros braços Esteve um dia Só te quero Ao meu lado E voltar Não importa O teu passado O que eu não quero É te perder Esta noite Quero esquecer Que me mentia Nem pensar Nem pensar Que em outros braços Esteve um dia Só te quero Só te quero Ao meu lado E voltar Não me importa O teu passado O que eu não quero É te perder Não me importa O teu passado O que eu não quero É te perder Des meus amores Eu não quero O teu passado O teu passado De pensar que um dia eu te amei E chorei tantas vezes De pensar que eu até morreria Se eu te perdesse De pensar quantas noites perdi Esperando você De pensar quanto tempo eu sofri E você nem aí De magoar De pensar que um dia eu te amei E chorei tantas vezes De pensar que eu não resistiria Longe dos teus abraços De pensar que eu resisti a tudo E não sinto saudade De pensar que hoje estou sozinho E não sinto vontade Porque tudo Tudo passa E você Você Também passou Ainda existe A esperança Que um dia Eu encontre O outro amor E pensar que um dia eu te amei E chorei E chorei tantas vezes De pensar que um dia eu te amei De pensar que eu não resistiria Porque tudo Porque tudo Tudo passa Tudo passa Eu encontre Eu encontre Um novo amor Que um dia eu te amei Legenda Adriana Zanotto